Eu vou, eu vou na rabiola. Eu vou na rabiola. Eu vou na rabiola. Aí. Eu vou poder se não sair de casa. Aqui, ó. Os meia frouxe, mané. Os meia frouxe, mané. Os meia frouxe, mané. Vai dar. Vai dar, merda. Vai. Vai dar. Olê! É que o Zé? Tamanho do FIFA, cruz. Volta a rabiola. No chão ainda. Ah, ah. Ah. Tafô! Vamo no FIFA, cara. Vai, ó. Tafão, vamo no FIFA, cara. Vamo no FIFA, mano. Vamo no FIFA, mano. Vamo no FIFA, mano. Vamo no FIFA! a culpa, senta vocês. A culpa é o que você sabe. Eu estou por um boiço, galera. Faça, louco, irmão. O que é o que é o que é? É o que 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 é. Deu de senhor! O que é 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 o que é?